Olá amigos do Manto Juventino, o adversário do Juventus nesta sexta rodada do Campeonato Paulista Série A2 é o Capivariano Futebol Clube, o Leão da Sorocabana. O Capivariano foi fundado no dia 12 de outubro de 1918, Campeão Paulista da Série A2 em 2014 e Campeão Paulista da Série A3 em 1984 e 2023. Estamos no estádio municipal José Carlos Colnagui, Arena Capivari, com capacidade para 14.651 torcedores, inaugurado no dia 30 de dezembro de 1992 e remodelado em 2015 para disputa do Campeonato Paulista Série A1. Possui grama natural. Estamos na cidade de Capivari, na região de Piracicaba, fundada em 10 de julho de 1832, com uma população de 57 mil habitantes e distante 148 quilômetros da moca. Possui uma temperatura máxima, recorde, de 38 graus Celsius para o mês de janeiro. Juventus e Capivariano já se enfrentaram três vezes. Uma vitória grenar, um empate e uma derrota. A primeira partida ocorreu no dia 8 de abril de 2012, goleada juventina por 4 a 0, na Javari, pelo Campeonato Paulista Série A3. A última partida ocorreu no dia 28 de janeiro de 2017, pelo Campeonato Paulista Série A2. Neste dia, o Juventus foi a campo com... A maior e única vitória juventina foi a partida de estreia, os 4 a 0, em 2012. A maior e única derrota juventina foi no dia 23 de fevereiro de 2013, por 2 a 1, em Capivari, pelo Campeonato Paulista Série A2. O Juventus ocupa a 13ª colocação no campeonato, com 4 pontos em 15 possíveis. Uma vitória, um empate e três derrotas. Quatro gols marcados, seis gols sofridos, saldo negativo de dois gols. Em seu último confronto, a equipe moquense empatou em 1 a 1, com o Linense, na Javari, debaixo de muita chuva. O Capivariano ocupa a 10ª colocação, com 5 pontos em 15 possíveis. Com uma vitória, dois empates e duas derrotas. Sete gols marcados, sete gols sofridos, saldo de zero gols. Em seu último confronto, o Capivariano perdeu para o Oeste, por 2 a 1, jogando fora, em Barueri. O Juventus, que busca a reabilitação no campeonato, será comandado interinamente pelo técnico Marcel Barbosa, membro da Comissão Técnica Permanente. O professor Jorge Luiz da Silva, o Jorginho, deixa o Juventus após 21 jogos, sete vitórias, sete empates e sete derrotas, ao longo de quase um ano. Também deixam o Juventus o auxiliar técnico Wellington Santos de Oliveira, o Biro, e o preparador físico Alexandro Jackson Santana. O professor Marcel Barbosa já foi técnico das categorias de base do Juventus, sub-17, sub-20, e também já dirigiu a equipe principal do Juventus em outras oportunidades. Agradecemos os amigos Paulo Sintra e Max Figueiredo e a torcida Setor 2, com a informação, com dados fornecidos para a execução deste vídeo. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais.